Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, tô gravando dinâmica! Galera, aula 3, aula 3 dinâmica, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Na aula 1 de dinâmica, galera, passei os conceitos básicos, conceitos fundamentais e falei das forças pra você, certo? Na aula de número 2, eu falei da primeira lei de Newton. E agora, nessa aula número 3, eu vou falar da segunda lei de Newton. Pra aula número 4, eu vou falar pra você da terceira lei de Newton, tá bom? Pra gente ter uma base boa, pra gente avançar bem dinâmica, hein? Legal? Galera, vou começar a explicação pra você, ó. Mas antes, leva, gente, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, compartilha os meus vídeos, favorita os meus vídeos, que é um retorno bacana que o professor gosta de receber, tá legal? No meu canal, você encontra, divididinho lá, tudo em playlist, tudo organizadinho pra você, os conteúdos, tá? No momento da gravação desse vídeo aqui, eu não tinha gravado, não gravei ainda todo o conteúdo do ensino médio pré-vestibular, que eu sei que a galera que estuda pra concurso público também usa, a galera dos primeiros anos de faculdade também usa, eu não gravei tudo ainda, eu já gravei bastante coisa, dá uma procurada lá, tá? Além de Enem, né, gente? Eu gravei todos os Enem, de todos os anos do Enem, pra dar uma força pra você, falou? Galera, vamos lá? Segunda lei de Newton, ó, então a primeira lei de Newton me dizia o seguinte, bom, todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante sobre ele for zero, não é isso, Boarô? É isso aí, o corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante for zero, isso, e se a resultante não for zero, Boarô? Se a resultante não for zero, o que ele vai fazer? Galera, se a resultante não for zero, ele não vai ficar parado e não vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Ele vai estar fazendo o que, então? Ele vai estar ganhando velocidade, ele vai estar perdendo velocidade, ou ele vai estar fazendo curvas, entendeu? Uma dessas coisas vai estar acontecendo. Então, olha só, quando eu tenho um corpo de massa M qualquer aqui, ó, um corpo de massa M, sujeitação de duas forças, F1 e F2, eu encontro a força resultante, lembra, fazendo soma de vetores, galera, se você não estudou bem vetor, vai no meu canal, pega a playlist de vetor lá, detona aquela playlist, faça todos os exercícios para você aprender bem, que você precisa de vetor, hein, cara? Precisa dominar vetor para você resolver essas coisas aqui, falou? Bom, e aí, ao encontrar a força resultante, como é que você vai fazer? Galera, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, me diz o quê? Que a força resultante, o vetor força resultante, é igual à massa, a massa do corpo, vezes a aceleração, ok? A força resultante, é a massa, vezes a aceleração, força resultante, é a massa, vezes a aceleração. Simples assim, gente, simples assim, as leis de Newton, elas não são difíceis. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, a segunda lei de Newton, e a terceira que eu vou falar na próxima aula, conceitualmente não é difícil, mas você tem muitas aplicações, mas muitas, centenas e centenas de aplicações diferentes das leis de Newton, por isso que é importante você fazer o máximo de exercícios que você puder sempre, tá bom? Então, a força resultante é igual à massa, vezes a aceleração, força resultante é igual à massa, vezes a aceleração, tá certo? Note, o vetor força resultante e o vetor aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido, gente, claro. Ó, é um produto por um escalar, porque a massa é um escalar, lembra? Então, a força resultante e a aceleração possuem sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ó, mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? Então, galera, ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar dois corpos, pra gente entender bem isso aqui, eu vou pegar dois corpos, um com massa eminho e outro com massa emão, e vou aplicar forças nele, de maneira que a resultante das forças, nos dois casos, dá o mesmo valor. Então, ó, eminho lá em cima e emão aqui embaixo. A força resultante, nos dois casos, dá o mesmo valor, por exemplo, 100 newtons, tá? Nos dois casos, o mesmo valor, então a força resultante em cima, força resultante embaixo, o mesmo valor. Pergunto, pergunto, presta atenção, pergunto, galera, a aceleração que eles vão ter vai ser a mesma coisa? Entendendo o que eu tô falando? A aceleração, aceleração, bora, como é que é mesmo? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, certo? Então, imaginemos uma força aplicada em dois corpos que estão inicialmente em repouso, eu aplico forças de maneira que a resultante seja a mesma e pergunto, a aceleração, a maneira que eles vão ganhar velocidade, é a mesma coisa para os dois? Hã? Claro que não, né, meu? Claro que não! Você tem dois objetos aqui, ó, uma mesa e uma cadeira. Você vai aplicar a mesma força, você vai aplicar a mesma força nas duas. Você pode até desprezar o atrito, desprezar o atrito, aplicando a mesma força nas duas. Elas vão ganhar velocidade do mesmo jeito? Claro que não, você sabe que não. Você sabe que massa é uma medida de inércia, que eu discuti com você bastante na aula dois. Então, galera, quanto maior a massa do corpo, mais difícil é para que ele saia do lugar, não é? Quanto maior a massa, mais difícil é. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a massa para uma mesma força resultante, menor vai ser a aceleração que ele vai ganhar. Menor a aceleração, claro, claro! Olha aqui, ó, são inversamente proporcionais. Olha aqui, meu querido. Quanto maior o valor da massa, menor o valor da aceleração. Claro, todo mundo sabe disso no dia a dia. Você vai empurrar uma coisa pesadona, é difícil fazer ela ganhar velocidade. Você vai empurrar uma coisa mais levinha, você empurra facilmente, ela ganha velocidade. Claro, tá? Massa inercial, né? Tudo bem, galera? Entendeu? Então, o A1 vai ser a força resultante por eminho, o A2 é a força resultante por emão. Como o emão é maior que o eminho... Então, ó, eu vou escrever isso para você. Como o emão é maior que eminho, então o A1 é maior que o A2, tá bom? Se a massa é maior, a aceleração é menor. Tá legal? Aqui ficou um emão feio para a burra, eu vou fazer de novo. Emão... Se a mão é maior que eminho, então o A1 é maior que o A2. Tudo bem? E as unidades, galera? As unidades. Já falei para você na aula passada, mas vamos recordar. Força resultante é massa vezes aceleração. A força é dada em newtons. Mas a massa, Boarou, no sistema internacional não é um quilograma? Isso. E a aceleração no sistema internacional não é metro por segundo ao quadrado? Isso. Então, meu querido, minha querida, olha só. Então, o newton equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Boarou? Exatamente. Isso te ajuda a resolver alguns exercícios, tá? No final da playlist de dinâmica, eu vou fazer uma aula discutindo análise dimensional, tá? Estudando as unidades, como demonstrar e como deduzir algumas formas a partir de unidades, das constantes, e uma série de informações. A gente vai discutir esse detalhe no final dessa playlist, tá bom? Tá bom, mas eu vou aproveitar e falar para você de uma outra unidade que aparece com uma certa frequência, que é o quilograma-força. Você já ouviu falar? O que é o quilograma-força, Boarou? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. Cara, tranquilo. O quilograma-força, gente, o quilograma-força é o seguinte, é a força peso, a força peso de um objeto de uma massa de um quilograma, dado nessa unidade que vale quilograma-força. Então, o que é um quilograma-força? Um quilograma-força é o peso de um objeto de um quilograma, é isso. Ah, e o que seria um 10 quilograma-força? 10 quilograma-força é o peso de um objeto de 10 quilogramas, é a força peso de um objeto de 10 quilogramas, tá bom? Bom, qual é a conversão entre Newton e o quilograma-força? É a seguinte. Gente, então, quilograma-força, Kgf, o peso é a massa vezes a gravidade, certo? A massa de um quilograma, a gravidade, a gente chama de gravidade normal, tá? 9,8. Então, uma vez 9,8, gente, é 9,8, claro. Então, o peso de 9,8 corresponde a um quilograma-força. Então, um quilograma-força corresponde a 9,8 newtons. Aproximadamente 10, viu, gente? Muitos materiais, muitas provas, muitos lugares mandam você usar 10. Mas não é, é 9,8, tá bom? Aproximadamente 9,8. Mesmo 9,8 é aproximado, né? Tá legal? Muito bem. Então é isso, meus queridos. Então eu vou apagar essa lousa aqui, ó. Vou apagar essa lousa aqui pra passar mais teoria pra você. Então o que nós estamos vendo nessa aula? Princípio fundamental de dinâmica. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental de dinâmica. Força resultante a massa de aceleração. Força resultante a massa de aceleração. Quanto maior a massa, para uma mesma força resultante, menor a aceleração. É, não é? Por isso que um caminhão tem tanta dificuldade em sair acelerando, porque a massa dele é muito grande. Certo? Muito bem? Então a unidade de Newton, que vale quilograma-metros por segundo ao quadrado. E o quilograma-força, meu querido, minha querida, o quilograma-força é o peso de um objeto de um quilograma, tá? O peso de um objeto de um quilograma, a conversão é um quilograma-força que corresponde a 9,8 litros, tá bom? Então, ó, apaga a lousa. Equilíbrio de um corpo. Galera, é importante você saber quanto que um corpo está em equilíbrio. O que é equilíbrio de um corpo? Gente, a gente disse que um corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é zero. Consequentemente, o vetor velocidade vai ser constante. Como é que é, bora? Olha aqui, o corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que há sobre ele é nula, ok? E isso implica dizer que a velocidade vetorial deve ser constante. Gente, a primeira lei de Newton não dizia para nós que todo corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo e uniforme? Se a resultante for zero? Então, se ele fica parado ou em movimento retilíneo e uniforme, o vetor velocidade é constante. Se ele está parado, o vetor velocidade é zero. Se ele está em movimento retilíneo e uniforme, o vetor velocidade tem um certo valor diferente de zero. Mas o vetor é constante. Por quê? Porque ele mantém o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. O vetor, como um todo, é constante. Tá legal? Bom, então, para você entender bem, eu escrevi aqui exemplos. Nós temos dois tipos, galera, de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Estático é de parado. Está parado. É quando o corpo, em situações que ele está parado, que não tem velocidade, é quando o vetor velocidade é constante e igual a zero. Equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico é quando o vetor velocidade é constante, mas é diferente de zero. Então, o equilíbrio estático, nós temos três tipos. O equilíbrio estável, o instável e o indiferente. Estável, instável e indiferente. Quando que o equilíbrio é estável? Olha aqui a situação, gente. Imagina que eu tenho uma canaleta aqui e eu tenho uma bolinha. O que eu fiz em vermelho é uma bolinha. Então, eu tenho uma canaleta aqui e eu tenho uma bolinha. Você concorda comigo que se eu vier aqui deslocar essa bolinha da posição de equilíbrio, então eu estou aqui para lá, ela vai oscilar e tende rapidamente a voltar para a posição original de equilíbrio. Entendeu? É um equilíbrio bastante estável com isso aqui. Eu desloco para lá e ele vai e tende a voltar rapidamente para a situação de equilíbrio. Equilíbrio super estável esse. E o equilíbrio instável? Ora, eu virei essa canaleta e estou tentando apoiar essa bolinha em cima dela. Você concorda comigo que você pegar com muito cuidado, muito cuidado, você consegue colocar ela ali, colocou com muito cuidado, tirou a mão, No entanto, se você tocar nela, um pequeno deslocamento, que você afaste o objeto do seu ponto de equilíbrio, ele vai embora e não volta mais para o ponto de equilíbrio. Entendeu? Isso é um equilíbrio instável. Equilíbrio instável. Ao causar um pequeno deslocamento da situação de equilíbrio, ele tende a se afastar e não mais voltar ao ponto de equilíbrio original. Entendeu? E o equilíbrio é indiferente, gente. Olha, superfície plana, horizontal planinha. Eu pego esse objeto, ponho aqui, ele para aqui. Está em equilíbrio. Se eu cato ele, tiro, coloco ele aqui, ele para aqui também. Fica em equilíbrio. Então, para ele é indiferente. Todos os pontos têm a mesma importância, digamos assim. Então, estável, instável e indiferente. Tudo bem? Galera, e equilíbrio dinâmico? O que é o equilíbrio dinâmico? Bora. Foi o que eu disse, né? Se eu pegar a bolinha, agora, vou mudar a cor aqui, que é a mesma bolinha. Se eu pegar a bolinha agora e fizer com que ela vá em movimento retilíneo uniforme, ela está em equilíbrio. Isso aqui as pessoas entendem, aceitam, mas isso aqui geralmente causa alguma confusão. Também chama equilíbrio, bora? Chama equilíbrio. Chama equilíbrio dinâmico. É quando ela vai com velocidade constante, com vetor velocidade constante, ou seja, ela tem que ir em movimento retilíneo uniforme. Movimento circular não é equilíbrio dinâmico, não, hein, galera? Movimento circular, o vetor velocidade está mudando. Imagina aqui, nesse plano vertical, para você enxergar. Quando ela está aqui, o vetor velocidade é para cima. Quando ela está aqui, o vetor velocidade é para lá. Quando ela está aqui, o vetor velocidade é para baixo. Então, o vetor velocidade está mudando. Não é equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico é movimento retilíneo uniforme. O vetor velocidade é constante. Tudo bem, meu querido? Minha querida? Legal, galera? Então, é isso. Eu vou fazer um exercício de aplicação com vocês. Dá uma olhada aí na sua tela. Galera, esse exercício que é o NAPUC de São Paulo diz assim. Um cabo para reboque rompe-se quando sujeito a uma tensão maior que 1.600 N. Então, se puxar com uma força maior de 1.600 N, ele quebra? É isso aí. Ele é usado para rebocar um carro de 800 kg. Num trecho de estrada horizontal. Desprezando-se o atrito. Qual a maior aceleração que o cabo pode comunicar ao carro? Como é que é agora? Cara, tranquilo. O carro tem 800 kg, certo? 800 kg. Ele vai puxar esse cabo aplicando uma força de 1.600 N. Ele falou, qual é a máxima aceleração? Porque se ele puxar bem devagarinho, o carro vai saindo. Não tem atrito, né, gente? Mandou desprezar, o carro vai saindo devagarinho. Agora, se ele puxar muito rapidamente, pá, o cabo quebra. Todo mundo conhece isso. Você sabe que isso é assim mesmo. Você pega uma linha. Uma linha de costura. Você amarra em algum objeto mais pesado. Uma cadeira, por exemplo, na sua casa. Essa cadeira que você está sentado aí, por exemplo. Se você puxar devagarinho, ele puxa a cadeira. Ele traz a cadeira, ele arrasta. Só que você dá um puxão com tudo, tac, ele quebra. Por quê? Porque ele suporta até uma tensão máxima, uma força máxima. Tá legal? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico. Galera, então é o seguinte. Vamos analisar quais são as forças que agem sobre o carro, certo? Então, o cabo está sendo usado para rebocar o carro. Quais são as forças que agem sobre o carro? Peso. Galera, lembra? Sempre que eu perguntar para você quais são as forças que agem sobre o carro, deve vir na sua cabeça, pesou. Peso age sempre, galera. Sempre, sempre, sempre. Só não age a força peso quando o objeto está muito distante de qualquer planeta, lua, estrela, qualquer coisa. Aí não tem a força peso. Mas, em 99,99% dos casos, vai ter força peso. Então, o peso está lá, vertical para baixo. E a força normal, que é uma força de contato, é uma força de interação entre superfícies. Lembra da minha aula 1? Força de contato entre superfícies? Normal. Então, tem peso e normal. Galera, nesse caso, peso e normal se anulam? Sim. Cuidado, hein? Isso não acontece sempre não, hein? Nesse caso aqui, sim. Peso e normal se anulam. Bom, como o peso e normal se anulam, meus queridos, sobrou o quê? Sobrou a força de tração no fio. Então, a força resultante é a máxima de aceleração, certo? Força resultante é a máxima de aceleração. Então, a força resultante, no caso, é a própria tração. Então, se a força resultante é a própria tração, ele quer saber qual é a máxima aceleração. A máxima aceleração é aquela promovida pela máxima força. Ou seja, a força total, 1.600 N. Não é isso? Deixa eu olhar aqui no meu computador para confirmar. Aplicando uma força de 1.600 N, que é o máximo que ele suporta. É isso aí. O carro tem uma massa de 800 kg, ele quer a aceleração. Galera, metade, né? Não é? 16 por 8 é 2. Então, qual é a máxima aceleração que ele pode imprimir sem que rompa? 2 m por segundo ao quadrado. Foi isso que a PUC nos perguntou. Então, está aí respondido. Gente, perceba a resposta letra B. Perceba que se você puxar mais devagar um pouquinho, mais devagar um pouquinho, ele vai. Você não precisa ter essa aceleração de 2 m por segundo ao quadrado, porque não tem atrito. Então, se ele puxa de maneira que a força é menor um pouco, 1.000, ele vai. Se ele puxar com uma força de 800, 800 por 800 é 1. Ele vai com uma aceleração de 1. Mas o máximo é 2 m por segundo ao quadrado. Porque se ele puxar com uma força superior a 1.600, ele vai quebrar. Então, esse é o valor máximo. Tudo bem, meus queridos? É, querida? Galera, no meu site, fisicaparavestibulares.com.br, lá você encontra as listas do meu material. Eu sempre, para cada aula, eu faço 7 exercícios. Dos 7 exercícios, 5 eu resolvo um vídeo e ponho aqui. Ah, e outra coisa. Depois que eu gravar todo o conteúdo, eu vou gravar listas de aprofundamento. Mais e mais ainda. Vou pegar a segunda fase dos grandes vestibulares. Vou pegar alguns concursos públicos, tá? Vou pegar um material mais complicado e depois eu vou gravar aprofundamento. Então, por enquanto, para eu gravar todo o conteúdo, eu faço 7 exercícios por aula. Desses 7 exercícios por aula, 5 eu gravo videozinhos e deixo no meu vídeo de menu, que está aqui o link. Você clica aqui, você cai no meu vídeo de menu, está lá. Deixo na descrição do vídeo também, sempre esses links. Por conta da dificuldade, algum smartphone, tablet não aparece. Então, eu coloco para a pessoa conseguir achar mais facilmente. Tudo detalhado para você. No meu canal no YouTube tem a resolução de todos os exercícios do Enem, galera. Totalmente grátis para todo mundo. Sempre. Todo o meu trabalho é sempre totalmente grátis. Eu não vou nunca exigir que você pague tal coisa para que eu forneça tal parte do meu trabalho para vocês. Não. Isso aqui é totalmente grátis. É uma questão ideológica também. Então, dá uma força para a galera, que eu sei que tem muita gente que usa, presta concurso público, está nos primeiros anos da faculdade, eu sei que muita gente usa. A galera que quer prestar o Enem, precisa do Enem, um monte de coisa. Enem, nossa, o Enem ajuda um monte de coisa, né? A galera, então, precisa. Está tudo disponível aí para vocês, tá bom? Galera, então é isso. Falei tudo, né? Falei tudo para você. Falei tudo. Tá legal? Então, ó, continue. Eu costumo deixar aqui também o link para a primeira aula da playlist. Você clica aqui, você cai lá na playlist, aí você consegue achar dentro da playlist, e você consegue achar mais facilmente o vídeo que você quer, entendeu? Por isso que eu costumo deixar aqui também o link para lá. Então é isso, galera. Espero que esteja gostando, esteja achando bacana o meu trabalho. Dá um retorno bacana aí, ó. Dá joinhas, compartilha esses vídeos, favorita esses vídeos. Um retorno bastante bacana para o professor que gosta de receber, tá bom? Galera, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Deixa eu acabar de falar logo aqui, meu, que a minha filmadora está piscando ali, ó. O meu cartão de memória pequenininho. Tem que descarregar para gravar outro. Galera, brigadão, hein? Até mais.